Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso App Vida News, que hoje fala sobre a importância do programa de auto-hospitalar do sistema App Vida. A gente já falou pra você a importância de uma auto-hospitalar segura e eficiente. E pensando nisso, o App Vida desenvolveu um programa para que os pacientes que tiveram Covid-19 se recuperem de maneira segura e alcancem bons resultados ao lado da família, no conforto de casa. Para falar mais sobre o tema, nós convidamos a doutora Luciane Amaral. Temos um programa de deshospitalização voltado para a auto dos pacientes acometidos pelo Covid, que já atendeu nas cidades de Manaus, Fortaleza, Ribeirão Preto e em todas as cidades acometidas pela pandemia. Como que isso funciona? Temos um acompanhamento psicológico, nutricional, médico, fisioterápico, com suporte de oxigênio, para os pacientes que terminam a necessidade de internação hospitalar. Com isso, nós garantimos uma reeducação acelerada e humanizada para o nosso cliente. Doutora Luciane, muito obrigado pelas suas informações. E eu te lembro que o programa tem ajudado muitos pacientes com casos selecionados de Covid-19. Nada melhor do que superar uma fase tão delicada perto de quem a gente ama, né? Mas nós precisamos reforçar os cuidados com prevenção. Por isso, quando sair de casa, mantenha a distância de um metro e meio das pessoas. Não esqueça sua máscara, nem de limpar as mãos com álcool em gel. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só vá acompanhado se for realmente necessário. A pandemia não acabou. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã em mais uma edição. Tchau, tchau.